E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, mais uma vez junto das mandaçaias num final de tarde de um domingo bem gostoso, 26 graus ali no termômetro e as bichinhas estão trabalhando e hoje vamos responder as dúvidas do último vídeo, o vídeo onde eu falo sobre o lançamento da minha loja online onde lá eu disponibilizo da melhor forma possível os produtos que eu tenho pra vocês então no último vídeo eu falei sobre esses produtos, tivemos lá alguns comentários, vou responder essas dúvidas mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada comentário positivo que chegou até a mim seja aqui pelos comentários do YouTube, lá pelo Instagram, pelo Facebook ou mesmo pelo WhatsApp onde bastante gente foi parabenizar, é muito gostoso, muito legal saber que tem gente aí do outro lado da tela que vibra junto com a gente, com as conquistas que vamos conseguindo passo a passo então há algum tempo eu queria fazer essa loja e agora a loja está lançada se você ainda não viu, www.meliponarioirapitan.com.br link está na descrição desse vídeo e nessa primeira semana de lançamento nós estamos lá com um cupom de 10% de desconto, cupom é CARLOS10 então aproveita aí pessoal, essa primeira semana de lançamento pra adquirir os melhores produtos das abelhas e para as abelhas então bora lá responder algumas dúvidas que surgiram no último vídeo o Ananias Magalhães Carlos, dizem que o mel de ASF não pode ficar fora da geladeira porque fermenta como vai ser feito o transporte desse mel que você vende? então antes de mais nada, por alguns probleminhas técnicos eu tive que tirar o mel lá da loja mas em breve voltaremos com o mel na loja então pelo menos na loja não estou mais vendendo mel mas com relação a fermentação pessoal, não é um processo negativo não é porque fermenta que vai estragar muita gente confunde o fermentar com o azedar quando a comida estraga, geralmente você fala que ela azedou ela vai ficar com cheiro ácido mas são bactérias maléficas que realmente causam problema pra saúde no caso das abelhas nativas, não se o mel foi coletado de forma higiênica com todos os cuidados necessários sim, ele ainda pode fermentar mas não, essa fermentação não é maléfica então não há nada de errado se o mel de abelha nativa necessariamente não há nada de errado se o mel de abelha nativa fermentar você pode deixar ele refrigerado onde essa fermentação vai ficar parada essas bactérias vão ficar estáveis fora da geladeira ele vai começar o processo de fermentação mas se tudo foi feito da forma correta não há problema então grande parte das pessoas que comercializam o mel de abelha nativa não tem como você mandar refrigerado a cadeia do frio é uma cadeia muito complexa para você vender produtos refrigerados não tem como enviar com gelo ou com caminhão frigorífico é uma distribuição muito complexa então você pode fazer a maturação desse mel onde ele vai ficar de 4 a 6 meses fora da geladeira, fermentando é muito devagar essa fermentação não é que nem uma cerveja não é que nem um vinho não é que nem um hidromel é uma fermentação muito lenta então por isso que ele precisa de bastante tempo então é um mel maturado ou você pode simplesmente transportar ele in natura talvez fermente um pouquinho no caminho mas não tem problema tá pessoal é importante a gente conhecer o produto e antes de mais nada conhecer o produtor porque na minha visão é isso que pauta um bom negócio que o consumidor conheça o produtor que saiba de onde está vindo qual é a história daquele produto e que você conhecendo o produtor você saiba da responsabilidade dele ou não com o produto por isso que nessas questões de comestíveis e consumíveis mel, própolis eu não revendo nada contra quem faça isso mas para mim conseguir manter um padrão e ter certeza da qualidade e confiabilidade do produto até então eu só vendo os meus, o que eu consigo produzir por aqui mas não, fermentação então uma das principais dúvidas aí necessariamente não é um problema é natural que isso ocorra com mel de abelhas nativas alguns mais, outros menos a depender da temperatura o Marco Bernardo top Carlos Carlos, tu pretende fazer caixas e vender lá na loja? então também tivemos várias perguntas como essa quem entrou lá na loja viu que eu não tenho caixa e há muito tempo já eu não vendo mais caixas eu fazia as vendas lá pelo Instagram e pelo WhatsApp porque a logística de caixa é muito complicada pessoal é um negócio grande e pesado por mais leve que seja madeira acaba sendo pesada então o frete ele fica bem complicado para a gente calcular na grande maioria das vezes o cliente não quer arcar com o frete então é um trabalho muito grande e acaba sendo um pouquinho desnecessário eu fazer essa parte já que boa parte das minhas caixas eu compro então eu teria que revender a caixa já tendo uma margem em cima então teria um produto um pouco mais caro junto com o frete, com o peso no momento para mim não é viável adquirir caixas e para algum marceneiro para quem faz caixas para vender que está assistindo esse vídeo saiba que tem falta de marceneiro no mercado muita gente quer comprar caixa não sabe de onde compra como que consegue de que forma qual que é o melhor para adquirir se tem gente perto se tem gente longe então se você é marceneiro e gostaria de ter seu trabalho divulgado aqui basta entrar em contato comigo o Samuel Cortes parabéns pela nova conquista Carlos uma sugestão dúvida você pretende oferecer o serviço como consultor assistência de meliponários? isso vai para o site também? excelente pergunta Samuel então eu já fazia algumas consultorias lá pelo WhatsApp a gente marcava a chamada de vídeo mas antes de mais nada pessoal basicamente todo o meu conhecimento hoje eu juntei ele e coloquei num único lugar para facilitar o acesso de vocês e o maior controle da minha parte também conseguindo concentrar tudo lá que é o Melioponicultura na Prática o meu curso online de criação de abelhas nativas então lá temos dezenas de aulas teóricas onde eu falo frente a frente com a câmera e dezenas, dezenas de manejos práticos onde eu mostro o manejo de transferência, divisão, resgate recuperação de enxame o manejo inicial e o acompanhamento do enxame por meses como quem já me acompanha há um bom tempo já conhece esse tipo de vídeo no canal é um vídeo que demanda muito mais tempo e que agrega um grande conhecimento para vocês porque o manejo em si é relativamente simples eu falo para vocês como faz só que você observar os detalhes da evolução que pode acontecer no caminho desse enxame no decorrer dos dias semanas, meses e anos que eu já faço esse acompanhamento lá para o curso isso que realmente vai te dar o conteúdo necessário para você criar abelhas nativas então tudo isso está como material lá no curso o acesso é imediato o link está aqui embaixo também então o acesso é imediato nas aulas para assistir quando e quantas vezes quiser além disso a gente tem um grupo de whatsapp exclusivo hoje eu não tenho grupos abertos o meu único grupo de whatsapp onde eu respondo as dúvidas é o grupo dos alunos então a gente interage lá diariamente além de lives semanais ou quinzenais tira dúvidas então essa consultoria você pode ter acesso ao conhecimento lá no curso e vir tirar as dúvidas no geral com a gente depois tá certo então acaba ficando um conhecimento muito mais amplo e detalhado principalmente por essa questão dos manejos práticos com as abelhas você vai poder comparar o que você está fazendo a evolução do seu enxame com os vídeos que eu tenho lá de 10 espécies que eu crio hoje eu crio 13 espécies mas lá eu tenho manejo com 10 delas o Bruno Diniz boa noite Carlos fiquei bem interessado que vocês podem utilizar geoprópolis de mandaçaia em sabonetes e outros cosméticos sabe como deve ser utilizado? mais informações de como produzir e também dos benefícios que o própolis pode trazer vou conferir o site parabéns obrigado Bruno e com relação ao geoprópolis e a utilização de própolis em cosméticos e uso medicinal eu tenho uma aula lá no curso falando exatamente sobre isso como eu falei lá isso daria um curso a parte sobre produção de cosméticos e medicamentos com produtos das abelhas nativas lá eu mostro a receita de sabão de geoprópolis e falo sobre as outras utilizações do própolis da cera da borra do própolis do mel em cosméticos e pomadas então lá no curso a gente tem uma aula falando exatamente sobre isso o ASF Rio Grande do Sul tem como ter sucesso e viver da miliponicultura em um lugar perto de lavouras de soja e milho isso é uma questão bem complexa tá pessoal porque vai depender da proximidade com a lavoura da disponibilidade de pasto nativo e do que é utilizado dessa lavoura da consciência do agricultor em tese é possível se você tiver mata nativa e tudo vai depender do quanto de abelha você quer criar se tem um pouquinho de mata você quer criar meia dúzia de jataí e cinco mandaçaias provavelmente não vai ter problemas se as pulverizações o uso de agrotóxicos for correto nessa lavoura hoje a mortandade de abelhas ela é pelo uso incorreto em momentos situações que seria proibido o uso desses agrotóxicos é claro que o orgânico é muito melhor a não utilização seria o ideal mas também é possível conviver perto de lavouras convencionais agora vai depender de como esse agricultor vizinho vai lidar com essa lavoura e do quanto de mata nativa você tem o Mike dá para fazer a divisão de mandaçai agora em maio ou está muito tarde então depende possível é se o enxame estiver forte se você tiver mais enxames se você tiver experiência pode fazer tranquilamente agora se o enxame não está forte não deve ser feito em nenhum momento por mais que seja a primavera mais linda do mundo então o enxame sempre tem que estar forte se não tem mais enxames por perto se você não tem uma grande quantidade de enxames você pode ter dificuldade na disponibilidade de zangões agora no frio há uma diminuição de zangões mas quem tem algumas dezenas de caixas como eu sempre terá zangões disponíveis no meliponário até então hoje mesmo eu vi zangão rondando duas caixas então já começam a ser expulsos para fora mas ainda assim enxames fortes com reserva de alimento vão deixar os zangões dentro do enxame então se você tiver mais enxames beleza agora além dos zangões a gente tem a questão do suporte se essa divisão não der certo no primeiro momento você tem da onde tirar discos e da onde tirar mais campeiras então se esses requisitos estiverem cumpridos desejo boa sorte na divisão principalmente se você já tiver alguma experiência com ela se não é esperar a primavera o Flávio Dias ele fez um elogio bem grande muito obrigado mesmo Flávio não vou ficar puxando a sardinha para o meu lado mas muito obrigado de coração não só ao Flávio como eu falei mas aos vários outros comentários que eu recebi e lá no final ele pergunta com relação ao alimentador externo quando eu fiz o vídeo eu acabei não colocando no site a foto o anúncio do alimentador então o alimentador externo já está lá as plaquinhas para as caixas também já estão plaquinhas em acrílico está bem bonita a plaquinha e também pessoal o formão então aqui está o formão aí focou está de ponta cabeça aqui o formão esse formão já é uma encomenda do Wilson certo um formão excelente já trabalhava com ele há bastante tempo tinha ganhado de um amigo busquei ele e ele me forneceu para revenda um formão de excelente qualidade cabo de madeira muito bom feito com mola de fusca já vem bem afiado tanto é que está com uma proteção aqui de papel então é um formão excelente para manejo de caixa porque a gente sabe que às vezes a caixa propuliza muito então ele tem uma ponta muito boa também para você fazer limpezas e a personalização do cabo fica a critério de quem for adquirir você pode escrever o que você quiser caso caiba aqui no cabo do formão então é bem legal mesmo isso aqui dura a vida toda já faz mais de um ano que eu estou utilizando o meu e nem perto de entortar realmente é muito melhor até do que os formões de madeira de uma tramontina da vida esse aço de fusca aqui de mola de fusca é muito bom tá pessoal e para quem for aluno do curso meliponicultura na prática já mandei mensagem lá no grupo mas alguns não viram vocês vão ganhar um formão desse de presente então os primeiros aí que adquiriram e quem ainda adquiriu o curso vai ganhar esse formão de brinde também bem como as plantas o desconto nos produtos que é para sempre e o desconto nos enxames mas quem for aluno do meliponicultura na prática não deixa de me procurar lá para a gente combinar o envio do formão tá certo pessoal mais uma vez aproveitem esse cupom de 10% de desconto não vai voltar tão cedo porque é um desconto bem grande cupom carlos10 lá no www.meliponarioarapita.com.br em todos os produtos no mais ficamos por aqui um abraço a todos quem não é inscrito se inscreva se gostaram desse vídeo deixa o gostei e qualquer dúvida comenta aqui embaixo um abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo